Comissão B, Parlamento Nacional, o sub-Instituição Polícia Nacional Timor-Leste, precisa ter formação onde utiliza arma ou disciplina. Comissão B, Parlamento Nacional, o sub-Instituição Polícia Nacional Timor-Leste, precisa ter formação onde utiliza arma ou disciplina. A relação ao acontecimento Iasuko Samalari, que não é membro PNT-LEida de romate jovem Ida, não é não ser o que é a maneira que se conecte a todos. Somo 8, a Comissão B, e a papel que observa a instituição de segurança e serviço na aula de um dia precisa crítica na sua sugestão onde muda a mentalidade e o futuro que o gente se repetiu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL